Oi, nesse vídeo eu nem vou usar a introdução porque acho que não precisa, só que eu vou criar uma nova série chamada You Join The Game, que na tradução significa Você Entrou No Jogo. E eu tô aqui pra perguntar se vocês querem entrar nessa série, e eu já escolhi umas cores aí que tá aparecendo na tela pra vocês, e essas cores, o tanto de cores que tem aí vai ser o tanto de vagas, então você tem que ser rápido, você tem que ser bem rápido pra poder comentar aí se você quer participar, Porque se você comentar antes das vagas, depois que as vagas acabar, você não vai poder entrar, então comenta rápido. E foi só isso, e falou, fui!